Em apenas quatro meses, o Programa Nacional de Controle da Dengue já utilizou mais de 8 milhões de reais dos quase 13 milhões de reais disponíveis. E o financiamento das ações de combate à doença chegou a mais de 1 bilhão de reais em 2015. Moradora do Gama, cidade a 40 quilômetros de Brasília, a aposentada Maria do Socorro Pereira sempre seguiu em sua casa todos os cuidados para evitar o mosquito da dengue. Mesmo assim, ela teve problemas quando seu neto Matheus foi hospitalizado com sintomas da doença depois de um fim de semana em uma chácara. Com isso, dona Maria faz questão de reforçar ainda mais as medidas de prevenção. É prevenir não deixar a garrafa de boca para cima, não deixar pneu para se encher de água, com água, e nem deixar a planta com água e nem água empoçada. Os agentes de saúde visitam as casas do bairro de dona Maria a cada dois ou três meses. São 10 mil inspeções por mês que protegem quase 200 mil pessoas. A coordenadora das ações de combate à doença destaca em que áreas os recursos destinados às atividades de controle e prevenção são aplicados. A gente recebe esses recursos em forma de insumos para realizar o trabalho de rotina, o rotineiro, que é a visita domiciliar, casa a casa, e para fazer ações educativas de combate, de mobilização da população. O financiamento das ações de combate à dengue registrou um aumento de quase 32% nos últimos quatro anos, passando de cerca de R$ 950 milhões em 2012 para mais de R$ 1 bilhão em 2015. E o investimento no Programa Específico de Combate à Doença também cresceu. Em apenas quatro meses, o Ministério da Saúde já investiu R$ 8,1 milhões dos R$ 13,7 milhões previstos no orçamento do Programa Nacional de Controle da Dengue para 2015. O valor representa um aumento de 37% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a coordenadora das ações de combate à doença, mesmo com investimento nas ações de prevenção e controle, é preciso que a população faça a sua parte. Não tem como a gente estar fazendo a visita toda semana na casa do morador. Então, se o morador, durante esse período, que o agente não vier, não fizer também a sua parte, no controle de água parada, no controle desses focos, infelizmente, a área que não era infestada pode ser infestada. E aí eu vou ter um maior número de mosquitos na região. Se tiver a inserção do vírus na área, a gente vai ter circulação viral e vai ter casos de dengue.